O Serginho Lapada ontem acompanhou uma ocorrência lá na central de flagrantes onde dois menores foram apreendidos e dois maiores foram presos. Eles estavam com um carro com registro de roubo. Vamos entender na reportagem do Serginho. Ocorrência policial da equipe do primeiro batalhão na noite desta quinta-feira este veículo HB20 é um veículo roubado. Ele foi roubado há mais ou menos umas duas semanas lá no Paiaguas. Foi um roubo durante um assalto à mão armada. Depois de duas semanas, a equipe da Polícia Militar, lá no Jardim Colorado, visualizou este veículo na porta de um bar. Nele, dois menores de idade e dois maiores, já com várias passagens pela polícia e os dois usam tornozeleira eletrônica. Com estes suspeitos, foram encontrados maconha, cocaína e dinheiro. Eles estavam divertindo ali, curtindo no bar, com o veículo roubado, já com as placas trocadas. Se for somente checar a placa do veículo, está tudo ok. Mas a equipe da Polícia Militar, fazendo uma vistoria minuciosa, chassi, motor e vidro, caiu. Carro roubado. Qual é a situação do carro ali? Eles furtaram, roubaram? Estava curtindo? Não quer falar? E você, maior? Tornozeleira eletrônica? Esse aqui também é uma tornozeleira. Sem camisa também. Já tem passagem pela polícia, já passaram aqui pelo SISC. E você, qual que é a situação aí? Não tem nada a falar não, não tem nada a falar não. Não estava no carro não? Não tem nada a falar não. E vocês furtaram? Não sei de nada não. Não quer falar? Olha só agora aqui, os três, né, são dois maiores e dois menores. Esta jovem também foi conduzida, é menor de idade. Aquele de camisa laranja também é menor de idade. Só que os dois maiores ali, eles usam este aqui, sem camisa, eles usam tornozeleira eletrônica e tem várias passagens policiais. Os dois ali não quiseram falar, acho que não tem nada a ver com a situação. Segundo o menor de idade, assumiu toda a bronca ali da droga e do veículo roubado. Roubaram o veículo e estavam aí há mais de duas semanas, rodando com o veículo, com placas clonadas. Veículo recuperado, a equipe da polícia militar já entrou em contato com a vítima. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.